O bebê chorando de novo Ai, ai Ai, a bebê não para de chorar E agora? Deixa eu deixar ela aqui um pouquinho Já sei, eu vou fazer uma comidinha para ela Ela deve estar com fome Segui aqui com essa comidinha Ela deve estar com fome Agora eu vou dar aqui para ela Será que ela vai gostar? Ela deve estar com fome Agora minha filha, você vai dormir um pouquinho Agora eu posso descansar Finalmente Seu ninho bom Cadê minha filha? Cadê minha filha? Tá bom, vou fazer um pouquinho de slime com você Eu sei que você gosta muito Então bora brincar de slime Olha que slime Olha que slime legal, né filha? É um dourado Mãe bonitão Toma um pedacinho Toma um pedacinho, filha Eu vou ficar aqui Aqui dá uma cochiladinha Você vai se dormir E quando você acordar Você pode brincar mesmo Ai Até que me olhou aqui Agora vamos fazer esse remédio Vou descansar um pouquinho Ai Que barulho é esse? Vou acordar minha filha Deixa eu ver o que que estão fazendo Pode entrar Minha filha tá dormindo Eu preciso que vocês fiquem um pouco mais em silêncio Mas eu tava só brincando com meu filho Mas pode deixar Eu não vou fazer muito barulho mais não Tá bom? Pode ficar tranquila Pode brincar com seu filho Mas só fazer menos barulho, tá? Tchau, tchau Ai Eu já falei comigo Agora tem um jeito que pode descansar Cadê minha filha? Ai meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Será que ela foi pro berço? Ai, ela não tá aqui Deixa eu ver se ela tá debaixo disso aqui Ai, não tá aqui Ai meu Deus Será que ela tá aqui? Escondida Aqui Não Ela não tá aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui Ela não tá aqui também Ai, ela não tá em nenhum lugar Onde será que ela tá? Ai meu Deus Já botou um infarto no coração Vamos Ai, ai Deixa eu voar no corredor Olha ela ali Não Ela só queria brincar Vou deixar ela brincar Pode brincar, filha